Quando tem edema na mácula, o principal exercício é o... Palming. Palming. Doutora sabe tudo. Palming, tá? Então, se você tem edema na mácula, pelo menos uns 40, 50 minutos de palming por dia. Por que que é muito? Porque a gente precisa drenar esse edema. Quando ele drenou, não precisa mais. E aí, assim, se ainda tem indicação de avastim, toma uma, porque senão corre o risco também de descolamento de retina. Toma uma, mas não faz aquele combo de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não. Então, toma uma, vai pra casa, arrebenta de fazer exercício, mas faz mesmo. Gente, quem que gosta de tomar injeção no olho, eu tenho certeza que fazer palming mais tempo do dia não é pior do que tomar uma injeção no olho. Você tem que escolher o que você quer da sua vida, né? Então, arrebenta de fazer exercício mesmo, que aí eu tenho certeza que quando você voltar no oftalmo já vai estar bem melhor. Então, você pode, aí ele pode suspender, mas quem pode suspender é o oftalmologista, tá? O palming e a compressa é alternada. Pode ser compressa alternada ou só compressa fria. Ou compressa fria. Bem lembrado, Ador. Pode ser fria ou alternada. Ou alternada. Gente, fria. Se você tiver algum tipo de inflamação, usa só a fria. Só a fria. Se não tiver, não precisa. Se você tiver algum tipo de inflamação, usa só a fria ou alternada, 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 usa só a fr